Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo belezinha? Espero que sim, hein? Bom gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre igualdade. Sim galera, é exatamente isso que você acabou de escutar. Nós vamos falar na aula de hoje sobre igualdade, certo? Mas bom galera, é o seguinte, ó. Antes da gente partir para esse nosso super aula aí, vou pedir, como é de costume aqui do nosso canal, para você curtir esta aula e se inscrever no nosso canal, para você não perder absolutamente nada do mundo da educação. E ao fazer isso, você ajuda muito, muito, muito o nosso canal a crescer e produzir assim conteúdo de mais qualidade para vocês. Então, bom galera, é o seguinte, é o seguinte, eu começo essa aula fazendo a seguinte pergunta, né? O que é uma igualdade? Tá? E a resposta está bem em seguida. Então vamos ver a definição, ó. Vem comigo aqui. Chega aí. Bom, o que é uma igualdade? É uma sentença matemática em que se usa o símbolo de igualdade, ou seja, aqueles dois travessõezinhos paralelos na horizontal, certo? Para representar uma igualdade. Eu não entendi o que ele falou. Meu Deus, não entendi nada. Calma lá. Vamos ler de novo, ó. É uma sentença matemática em que se usa o símbolo de igualdade para representar uma igualdade, certo? Parece um pouco redundante, né? Parece que não explicou quase nada. Mas, teoricamente, não tem muito o que explicar, certo? Então, esta é a definição de igualdade, tudo bem? Ah, agora eu entendi! E uma outra coisa que a gente pode pensar para nos ajudar a entender um pouco mais o que é uma igualdade, galera, é o seguinte, ó. É a gente pensar em uma sentença matemática, certo? E toda vez que a gente encontrar o símbolo de igualdade, certo? Aqueles dois travessõezinhos aqui, ó, paralelos na horizontal, a gente vai ter uma igualdade, certo? Então, ó, viu uma expressão matemática? Encontrou o símbolo de igualdade, vai ser uma igualdade, tudo bem? E, bom, para vocês entenderem um pouco melhor isso, vamos dar uma olhada em alguns exemplinhos aqui, certo? É porque é o seguinte, galera. Muitas vezes, em uma igualdade, a gente não vai ter uma igualdade. Meu Deus! Não, não. Esse cara está mentindo para mim, esse cara está me trolando, não é possível. Mas, calma, galera. É exatamente isso que você entendeu. Muitas vezes, pode ali, o cara da matemática, pode estar mentindo para a gente, né? Ele falou, olha, isso aqui é uma igualdade, mas não é, certo? Então, vamos ver alguns exemplinhos aqui, ó, para ver se, de fato, é uma igualdade, certo? Chega aqui, ó. Bom, nesse primeiro exemplinho que a gente tem aqui, ó, nós temos 2 mais 5 com mais 7, igual, certo? Simbolizinho de igual, 10 mais 4. Então, aqui, teoricamente, é uma igualdade, mas vamos ver se essa igualdade está certinha, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos fazer as continhas dessa expressão, certo? Vou pegar a cor verde aqui e vamos lá. Olha só, 2 com mais 5 dá 7. Vou colocar o 7 aqui e vou copiar o outro 7, mais 7. Vou colocar o nosso sinalzinho de igual e vou somar. 10 com mais 4 é igual a 14. Beleza, belezinha. E, bom, vamos terminar essa igualdade, vamos terminar as continhas que tem para fazer. O que tem para fazer aqui? Tem para fazer 7 mais 7. E no mundo em que eu vivo, 7 mais 7 é igual a 14. Então, a gente vai colocar aqui, ó, que 7 mais 7 é igual a 14, desse jeito. Copia o sinalzinho de igual e coloca o outro 14zinho bonitão aqui, certo? E, bom, o que a gente acabou de provar aqui, galera? A gente acabou de provar que esta igualdade, ó, está certinha, galera. Porque é o seguinte, porque 14, teoricamente, é igual a 14. Ele tem que ser obrigatoriamente igual a ele mesmo, né? Então, essa igualdade está certinha. O nosso próximo exemplinho aqui, galera, é o seguinte, ó. Vem comigo aqui. A gente tem 3 vezes 3, certo? Sinalzinho de igual, uma igualdade. Igual a 6 com mais 1 com mais 2, certo? Então, vamos fazer as continhas. Bora lá, bora lá. Bom, 3 vezes 3, lembrando a tabuada, é igual a 9. Copia o sinalzinho de igual e faz o quê? Faz 6 mais 1. 6 mais 1 é igual a 7, certo? Copia o sinalzinho de mais e copia o 2 que a gente ainda não usou, certo? Vamos lá finalizar? Copia o 9, certo? Igualzinho, sinal de igual. E 7 mais 2 é igual a 9. Então, a gente vem aqui e coloca que é igual a 9. Então, olha só o que a gente teve aqui. A gente teve que o quê? Que 9 é igual a 9. Então, essa igualdade, ó, está corretíssima. E para finalizar, galera, essa sequência aí de exemplinhos que a gente deu, certo? Vamos testar mais um exemplinho aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem 2 vezes 5 mais 3, sinalzinho de igual. 3 vezes 3 mais 4. Vamos resolver as continhas e ver se essa igualdade está certinha. Vamos lá, então, ó. O que a gente tem aqui, ó. Bom, nesse caso, a gente tem uma multiplicação e uma soma. E a gente bem sabe, como a gente já estudou, que a multiplicação vem em primeiro lugar. Então, vamos lá fazer. 2 vezes 5 é igual a 10. Copia o 3zinho aqui, só deixa eu subir um pouquinho aqui, rapidinho, rapidinho. Pronto, foi. Bom, copia o sinalzinho de mais, o 3 também, sinalzinho de igual. E nesse caso aqui, ó, nós temos mais uma vez uma multiplicação e uma soma. Vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 3 é igual a 9. Copia o sinalzinho de mais com o nosso 4inho. Beleza? E pra finalizar, o que a gente faz agora? Faz as continhas que tem restando ali. Então, 10 mais 3 é igual a 13. Colocar aqui embaixo que é igual a 13. Copia o sinalzinho de igual. E 9 mais 4 é igual a quanto? 9, 10, 11, 12, 13. Igual a 13. Então, a gente vem aqui também e coloca que 13 é igual a 13. E, bom, ao fazer isso aqui, a gente viu que a nossa igualdade está corretíssima, galera. E, bom, galera, como vocês podem ter percebido aí, está bem gigantesco aqui, ó, esta palavrinha aqui, ó, que eu coloquei como cuidado. Bom, por que cuidado, né? Porque eu colocaria cuidado em uma aula de matemática. É porque é o seguinte, galera, é o seguinte, prestem bastante atenção nisso, ó. Eu falei pra vocês lá no começo que muitas vezes, quando algum matemático, algum exercício fala ali que é uma igualdade, muitas vezes não pode ser uma igualdade, né? Muitas vezes aquela igualdade, ela está errada, né? Então, é com isso que a gente tem que ficar muito atento e atenta aí e ter um cuidado redobrado com isso, certo? E eu vou provar pra vocês agora que, em alguns casos, a nossa igualdade, ela é falsa, certo? Vamos lá, ó. Nosso primeiro exemplinho aqui, ó. Nós temos de um lado 10 com mais 5 com mais 3. Sinalzinho de igual e igual a 19. Vamos ver se está certo isso aí. Bom, primeiro 10 mais 5 é igual a 15. Vou colocar aqui 15. Copia o sinalzinho de mais 3. Sinalzinho de igual e 19, certo? E, bom, o que falta fazer aqui? Falta fazer a continha de mais. E 15 mais 3 é igual a quanto, ó? 15, 16, 17, 18. Então, a gente vem aqui, ó, e coloca que isso aqui é igual a 18, certo? Copia o sinalzinho de igual e copia o 19. E olha só, galera, o que a gente chegou aqui? A gente chegou que 18 é igual a 19. E, bom, isso aqui está errado, né? Porque são dois números diferentes. São números próximos, ok? A gente sabe disso. Mas eles não são iguais, galera. No mundo em que eu vivo, 18 é diferente de 19. E eu tenho certeza que no seu mundo também, certo? Então, 18 é diferente de 19. Não é igual. Então, esta igualdade aqui, ó, está errada, galera. Erradíssima, erradíssima. E, bom, como que a gente faz isso, né? Para representar que são números diferentes, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer os dois tracinhos da igualdade normal, mas a gente vai traçar meio que aqui na diagonal uma reta, certo? Indicando que o quê? Que eles são diferentes. Então, toda vez que você encontrar um símbolozinho desse aqui, o sinalzinho de igual com uma reta na diagonal é o sinal de diferente. É um símbolo de diferente. Então, como é que a gente lê isso? Vai ler o seguinte, ó. 18 é diferente de 19. Aí, tá ok. Tá certinho, né? Porque 18 é diferente de 19. Então, esse é o nosso segundo exemplinho aqui, certo? E vamos ver se essa igualdade está correta ou não. Tudo bem? Vamos lá, então, ó. 24 dividido por 2 é igual a 12. Tá bom? Vamos colocar aqui que 24 dividido por 2 é igual a 12. Copia o sinalzinho de igual. E, bom, faz a multiplicaçãozinha do outro lado. Que é a seguinte, ó. 4 vezes 4, pensando na tabuada do 4, é igual a 16. Então, a gente vem aqui e coloca que é igual a 16. E, bom, galera, não tem mais continha pra fazer, certo? E olhem só, reparem bem no que a gente chegou. A gente chegou que 12 é igual a 16. Mas, bom, tem algo muito errado nisso aí, galera. Que a gente sabe com muita propriedade que 12 é diferente de 16. É diferentão, certo? Então, esse símbolozinho aqui de igualdade, ele tá errado. Na verdade, a gente deveria ter usado o símbolo de diferente, que é esse aqui, ó. Os dois tracinhos do símbolo da igualdade com uma reta na diagonal. E fazendo agora, galera, o nosso último exemplinho dessa sequência de exemplos, o que a gente tem aqui, ó? Vem comigo aqui, chega aí. Nós temos o seguinte, ó. Nós temos 16 dividido por 8, somando mais 1. Beleza? Igual a 15 menos 14. Vamos lá fazer as continhas numa boa. Bom, entre uma divisão e uma soma, a gente faz primeiro a divisão. Então, 16 dividido por 8 é igual a 2. Então, vou colocar aqui que é igual a 2. Copia o sinalzinho de mais 1. Sinalzinho de igual. E o que a gente faz agora? Faz 15 menos 14 do outro lado, que é igual a quanto? 15 menos 14 é igual a 1. Então, a gente vem aqui e coloca que é igual a 1, desse jeitinho. Perfeito. E pra finalizar, falta só fazer essa continha de mais. E 2 mais 1 é igual a 3. Então, a gente vem aqui, coloca que é igual a 3, símbolozinho de igual e copia o 1. E bom, mais uma vez, essa igualdade está erradíssima, né, galera? Porque é o quê? Porque ele tá falando aqui pra gente que 3 é igual a 1. E a gente bem sabe, né? É nítido isso aqui que é errado, que tá falso, que 3 é diferente de 1. Então, na verdade, a gente teria que ter feito o quê? A gente teria que ter usado o símbolo de diferente, certo? Então, desse jeitinho aqui, ó. A gente tá indicando que 3 é diferente de 1, belezinha? E, bom, galera, é o seguinte, ó. Pra finalizar essa nossa super aula aí de igualdade da melhor forma possível, falta mais um detalhezinho que a gente tem que empreender e inte... Empreender. Corta, produção. Falei errado, falei errado. E, bom, galera, pra fechar essa nossa super aula aí com chave de ouro, tem mais uma coisa que a gente tem que entender, que é o seguinte, ó. Vamos ler aqui, ó. Vamos puxar um pouquinho aqui pra cima, certo? Que tem duas definições bem importantes que a gente tem que sair daqui sabendo. Que é o seguinte, ó. Vamos ler junto, ó. Primeira informação, ó. A expressão matemática situada à esquerda do símbolo de igualdade é chamada primeiro membro. Calma lá que a gente vai entender melhor. E a segunda informação diz o seguinte, ó. A expressão matemática situada à direita do símbolo de igualdade é chamada de segundo membro. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então, olha só. Vou explicar pra vocês agora o que isso tudo aqui quer dizer. É o seguinte, ó. A gente vai pegar o nosso símbolo de igualdade ali, certo? E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar que tudo que estiver à esquerda do meu símbolo de igualdade, a gente vai chamar de primeiro membro. Então, repetindo, ó. Tudo que estiver à esquerda do nosso símbolo de igualdade, a gente vai chamar de primeiro membro. Guarda isso aí na cachola, hein? Certo? E, bom, e tudo que estiver à direita do nosso símbolo de igualdade, a gente vai chamar de segundo membro. Tudo bem? Sempre, 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 galera. Então, olha só. Vamos ver alguns exemplinhos pra ficar um pouco mais claro, certo? Então, vamos subir aqui. Pronto. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Aqui, nós temos três igualdades, certo? Nós temos essa igualdadezinha, esta igualdade, e esta outra igualdade aqui. E, bom, vou mudar de cor. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai ver o que, de fato, foi tudo aquilo que a gente leu. Então, olha só. Nesse símbolo de igualdade, ó, tudo que está à esquerda do símbolo de igualdade, então, olhando pro símbolo de igualdade, olhamos pra nossa esquerda, a gente tem 3 mais 2 elevado ao cubo. Então, tudo isso aqui, ó, galera, tudo isso aqui, toda essa expressão matemática, a gente vai chamar de primeiro membro. Primeiro membro. Desse jeitinho aqui, certo? E, bom, olhando pra igualdade de novo, e olhando pra direita, tudo que estiver à direita do nosso símbolo de igualdade, né, toda essa expressão aqui, ó, a gente vai chamar de segundo membro. Certo? Bem de boa, né, galera? Essa definição é bem tranquilinha. É só lembrar que esquerda é primeiro membro, e direita, segundo membro. Belezinha? Então, fazendo mais dois exemplinhos aqui, galera, pra finalizar essa nossa super aula, nesta igualdade aqui, ó, o que a gente tem? Olhando pro símbolozinho da igualdade, a esquerda, né, toda essa expressão aqui, a gente vai chamar mais uma vez de primeiro membro, e isso sempre, galera, sempre, 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 sempre vai ser a mesmíssima coisa. Então, essa aqui é o primeiro membro. Olhando pra direita, essa expressão aqui, a gente vai chamar de segundo membro, né? Segundo membro. E isso sempre, né, sem erro, galera, isso aí você pode fazer sempre que você quiser. Esquerda é primeiro membro, direita é segundo membro, sempre. E pra finalizar aqui, ó, vamos fazer mais um exemplinho, ó, símbolo de igualdade, tudo que está à esquerda, a gente vai chamar de primeiro membro, vou escrever aqui, ó, primeiro membro, e tudo que estiver à direita, tudo isso aqui, ó, essa expressão gigantesca, a gente vai chamar de segundo membro. Desse jeitinho aqui, galera. Bem tranquilo, bem de boa, certo? E, bom, galera, com isso aqui, a gente encerra essa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham compreendido ao máximo tudo que foi dito aqui. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção aí, e bons estudos. E bons estudos.